Deixa eu ver agora Agora sim Ai, tem que fazer um no caso Não, não ainda Eu ainda tenho que ver o segundo chão aqui Ok, veja Veja-me no trailer se você encontre Vamos ver, né, rapaziada Vamos terminar de explorar aqui o resto da casa A gente tem como ir pra lá, ó Tem uns bichos ali, né Véi Que negócio é esse aqui, hein Parece um boneco de bruxaria, né, véi Meus ouvidos uniram o dia todo E não consegui dormir desde que a criança apareceu É como o Zoe diz Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto Estou vendo coisas, ouvindo coisas Não paro de sentir náuseas Fui ver o médico da cidade e ele tirou o raio-x O que está acontecendo comigo? A criança me deu um presente Coloquei o presente na sala secreta Bem nos fundos do segundo andar Onde ninguém vai achar Aquele braço é um sinal de confiança da criança Aquele braço vai nos trazer felicidade E qualquer um que corromper essa felicidade Não vou deixar ele viver Véi, o braço que a gente precisa pegar Vai estar ali no segundo andar, mano E a gente vai encontrar algum boss, eu acho, véi Certeza, véi Munição de arma Véi, o que é isso, mano? Bizarro, hein, rapaziada Vai carregar aqui, véi A gente vai ter que ir pra cá mesmo, eu acho, véi Que já é o segundo andar Que já é o segundo andar, eu acho Véi, esses bichos assustam uma pessoa, mano Moeda antiga, ok Vou ter que colocar alguma coisa aqui, né, véi Se equilibrar Eu acho que ia abrir a porta, né É, seria fácil a gente pegar e cortar aqui, né Com a... Não corta Vai ter que colocar algum... Alguma parada ali, véi A gente vai ter que encontrar alguma coisa pra colocar ali Tipo uma lâmpada, né Vai ter que voltar, eu acho, véi Não tem jeito O pai lá a gente teve que derrotar já umas três vezes, né Será que a mãe vai ser assim também, mano? Não tem jeito É assim, né E ela tá por aqui, véi Que por aqui até já, né Ah, tá aqui, eu acho, ó O que é aquilo ali, véi O que é aquilo ali, véi É sério Ó o surf, véi Já tô esperando aqui Não, mas aqui eu vou ter que... Aqui já é o trailer, né, velho Então não é por aqui, mano Será que é aqui em cima, véi? Foto do tesouro Já tá tão cheio que eu não consigo nem fazer nada, mano Aqui A gente separador Velho, já tô com tanta coisa que não tá nem dando pra pegar aqui, ó Tem eva, tem tudo aqui, mano Ah tá, tem que ter uma gasoa pra abrir esse outro Deixa eu ir aqui, galera, no trailer Só pra salvar algumas coisas, véi Peraí, deixa eu ir aqui Vou ter que jogar algumas coisas pra lá, né, velho Tem um bicho diferente ali, hein, galera Será que a gente vai ter que entrar aqui mesmo, véi? Por ali eu ainda não consegui Foto do tesouro Ok Já não tem espaço pra essas outras coisas, véi Beleza Aqui tem que ser com a gasoa Mano, acho que a gente vai ter que enfrentar esse bicho Pra ir pra lá mesmo Bora A gente precisa de uma lamparina, tipo, né Uma lampada, sei lá o que é aquilo Não dá nem pra pegar essas coisas, véi Tá trancada Toma Toma Beleza Aqui eu acho que a gente não vai poder pegar nada, né, véi Será? Vai estar tudo cheio o tempo todo, mano Ali é a outra casa que a gente estava Vem, onde a gente está aqui leva pra muitos cantos, né Cria o soro Encontre os ingredientes do soro Ache o braço na casa antiga do segundo andar Abra a porta do segundo andar da casa antiga Derrote Marguerite e pegue a lanterna dela A gente vai ter que derrotar a mãe novamente, né, velho eu já pulei para essa parte porque mano já morri umas três vezes para essa bicha é difícil combater ela mas o que foi que eu fiz mas eu tive que voltar lá no trailer para esvaziar completamente tudo que eu tinha aqui para pegar o máximo de recursos que eu consegui na minha bola vai vai sair com o homem caiu aqui velho vai descer aqui não sei é difícil essa voz eu que ela pode muito velho chega vai sobe sobe vamos subir vai vai e ela fica dando a luz a esses bizurinho aí mano o dourinho não na relação de zourão né e bora descer aqui e essa parte aqui tá bem chatinha mesmo galera na moral mesmo droga 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 Esses vestes tem que ser aqui ó, nessa parada. Não se faça assim, Ethan. Mostra-se! Beleza! Vai, vai, vai logo! Véi, eu tô sem bala já, véi. Tem que conseguir bala aqui, mano. Vamos subir, vamos subir. Tem que conseguir bala, mano. Já consegui acabar com todas as minhas balas. Vai! Beleza! Aqui eu venho! Ai, minha, tá aqui dentro da sala! Vai, cai, cai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai! Vai, cai, cai! Vai, cai, cai! Sai, véi! Sai, véi! Sério? Ah, beleza. Come on now with me! We're gonna settle this! Come on, come on! I think in this part of her, she has this weakness. So can you! Come, 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 come! Beleza! Let's go! You're not getting away this time! You've got nowhere to go now, boy! I don't know what, let's see. There's an Eva here, right? There's no escape, city boy! There's no escape, boy! Error, chatinho derrotar ela, viu? Ah, moral mesmo, criança! Hy-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! He ain'tivotal! Esquerster-a siviiii! Well, I don't hear ya. o mano é o tanto que eu tirei nesse bicho aqui E nada dela mover Parece aqui, desgraça Legal, ela tá dando a luz a umas coisas ali Pelo menos a gente fica num cantinho aqui, mano É melhor pra gente, tá ligado? Olha, o bicho já apareceu aqui, ó Beleza Oh, beler! Uh... 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 I'm gonna tear you fucking freak up and eat your scrawny head Uh... 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 Mata, 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 mata Matou? Mano, não acredito que conseguimos matar Conseguimos, véi Conseguimos, não acredito, véi Pelo amor de Deus, é que foi muito difícil, véi F***ing, fique morto, ok? Foi muito difícil, galera A lanterna que a gente precisa pra colocar lá e pegar o braço Mano do céu, véi, você não tem ideia, véi Foi muito difícil essa parte aqui, véi Não porque ela é difícil de matar, assim Sei lá, ela não é difícil de enfrentar com relação ao dano que ela dá Fugir dela, tal, essas coisas Mas, véi, ela foge muito Sei lá, véi Eu achei a dificuldade de movimentação E os recursos que eu gastei foi muito aqui com ela, véi Não sei, mano Ou eu que sou meio ruim mesmo, não sei A gente tá com 3 fluido químico, mano E o jogo deu recurso pra gente, sempre que bala a gente tava É pólvora que a gente precisa, né, véi Eu gastei 2 aqui só pra ter mais um pouco de espaço Esse outro ainda tem muito Eu vou guardar agora pra fazer bala, véi A gente precisa de bala, na verdade, nesse momento Deixa eu dar uma explorada aqui, galera Só pra ver se eu consigo coletar mais recursos, beleza? Pronto 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 Perto É, não tem nada aqui Pronto galera, agora sim a gente chegou aqui E agora sim a gente vai conseguir colocar a lanterna aqui Beleza Sim, beleza, e aí Ah, beleza A lanterna falhando Mano, só não pode ter outro confronto aqui Se tiver outro confronto aqui a gente tá ferrado Porque eu agachei as balas tudinho Misericórdia, para com isso Véi, será que tem alguma criança aqui Ultimamente tem dado Pistas que vai ter alguma criança aqui Eu tô achando que vai ter alguém pra gente enfrentar aqui E eu sem nada Olha pra aqui Que bizarro Que ela falou que tem alguma criança, né véi Olha pra aqui, mano Tudo de criança perturbada, né Eu não tenho munição, jogo Pelo amor de Deus Não faz isso comigo não Eita, vai ter mais bicho daqui Leva aí Tem algo de errado com ela Tô achando que vai ter susto aqui, véi Na moral, pão A lanterna tá tremendo até, véi Fica longe Mano, tem uma criança aqui, véi Chuta a bola Ela vai aparecer a qualquer momento E me dá um susto da desgraça Aqui atrás, vai lá Sim, o que é isso aqui, mano? Quer ver o que é quando a gente abrir essa porta aí, véi Eita, aqui, olha Véi do céu, o que é isso, mano? Eita, o braço, ó Era uma criança ali, véi Será que é essa criança, mano? Oh, Deus Eu acho que isso é o fim Pegamos o braço, galera Meu Deus do céu Correu e eu nem vi, véi Sai, 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 sai Vai, vai, vai Sai, sai, sai Véi, eu tô correndo aqui Porque eu não sei nem pra onde eu tô indo, véi Só tô fugindo daqui, consegui fugir, mano Véi, eu consegui fugir aqui de uma forma mais aleatória possível, mano Meu Deus do céu, véi Ela tá me ligando de novo já, véi Achei Bora lá, galera, pro trailer, né? Véi Véi, galera Véi, eu juro a vocês que eu fiquei tão tenso que eu não consegui falar nada Me perdoem, galera, pelos momentos que eu fico tão nervoso que eu não consigo falar nada Vamos ver se a gente finalmente encontrar a Zoe aqui, né? É aqui, né? É, ela ligou, hein? Vamos ver aqui Agora, onde é você? Você não... Não importa Nós apenas precisamos a cabeça e você tem isso Isso vai ajudar a mim e a mim, certo? Ei, parceiro Eu pensei que vocês deveriam saber Eu decidi que a Zoe precisa de um tempo Eu vou sair Ela e a Mia estão aqui com mim E eles estão mantendo a companhia E eles estão mantendo a companhia Só deixe eles dois embora O que você precisa de eles? Não, não, não Isso é o negócio da família E não é a sua preocupação, entende? Agora, se você quiser a cabeça, se você quiser vir a qualquer hora e eu vou dar para você Mas, se você participa em uma pequena... Uh, activity que eu coloquei Just for you What activity? Oh, oh, oh I know you're excited But don't worry It's not going anywhere First step I need you to take Partner Is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there Fuck you Oh, come on now Don't be like that You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge O que que tem na geladeira, véi? O que que tem na geladeira, galera? É a cabeça, véi O porco está esperando você na sala de secação Tem um recado ali, véi Manda só, esse cara é maluco, véi É isso, galera Pelo menos a gente conseguiu o braço E eu vou finalizar o capítulo por aqui, beleza? Mas, véi Que capítulo intenso, hein? Muita dificuldade para matar a mãe, né? Conseguir derrotar ela E é isso, rapaziada Vamos prosseguir A gente vai ter que entrar na casa novamente, eu acho Atrás das duas, né? Da Zoe e da Mia Beleza, rapaziada? Então, cara Apera de tudo Será que a Mia realmente está viva? Mano, eu estou com muito questionamento com relação a isso Vamos descobrir, né, rapaziada? É isso Não esquece do like Um abraço, até a próxima Valeu